Se a gente não tivesse essa ação negativa dos órgãos de imprensa e de alguns maus brasileiros, o governo Bolsonaro teria feito muito mais do que fez até agora. Enfrentamos a pandemia, que é um problema sério, em função da pandemia, o ano passado o PIB era para cair 9, 10%, caiu 4, ok? Então já houve um avanço, que era para cair 9 ou 10, caiu 4, quer dizer, já houve um avanço em cima, e agora os sinais são positivos desse ano, entendeu? Eu faria mais, claro que faria mais, se nós todos pegássemos juntos. A ideia é que essas duas reformas eram para ter passado o ano passado, e não saíram as reformas do ano passado em cima desse jeito. O Júlio falou que o ex-presidente do Congresso, da Câmara, disse que era oposição, fazia oposição ao governo Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, é o Brasil. O Rodrigo Maia deu uma entrevista esse final de semana, dizendo que, olha, agora eu posso dizer, porque eu não sou mais presidente da Câmara, eu posso dizer que eu sou oposição, antes eu não podia dizer. Mas quem é que não desconfiava? Quem não sabia que o Rodrigo Maia era oposição ao país?